Senhor presidente, de volta a esta tribuna, primeiro eu quero me associar ao que disse o tenente Nascimento em relação a Lissi Brandão, uma das maiores cantoras da história desse país, um patrimônio da música popular brasileira, uma cantora, compositora, que esteve já com cartola, cantou com cartola. Nunca vou me esquecer, deputada Lissi Brandão, daquele especial que a TV Cultura fez, acho que em 73, 74, 74, onde a V. Exª estava ali ao lado do grande cartola, o deputado Pelhada disse que não era nascido ainda, acho que não, até a minha idade, mas eu me lembro desse especial. Então, V. Exª é um ícone e é um patrimônio histórico da música popular brasileira, uma das maiores cantoras da história do Brasil e uma das melhores deputadas do Brasil também, combativa, guerreira. Parabéns, deputada Lissi Brandão. Sr. Presidente, eu gostaria de, aqui mais uma vez, denunciar a farsa da escola de ensino integral, que o governo está impondo na marra na rede estadual. O governo está desrespeitando frontalmente um princípio garantido pela Constituição Federal, garantido pela LDB, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Me refiro aqui ao princípio da gestão democrática do ensino público, que é aqui garantido pelo artigo 206 da Constituição, no seu inciso VI, e também garantido pelo artigo 3º, no inciso VIII, da LDB, da Lei nº 93, 94, barra 96. Então, uma afronta geral, Sr. Presidente, o que vem acontecendo. Nós estamos recebendo denúncias de várias regiões do Estado. O governo tem esse projeto como um projeto prioritário, mas não respeita as comunidades escolares, não respeita a decisão das escolas, não respeita o Conselho de Escola, que tem poder deliberativo, não só consultivo, está na lei, está no Estatuto do Magistério Estadual, na Lei 444, de 1985, o Conselho de Escola delibera também. E o secretário se comprometeu a respeitar, mas, na prática, ele está atropelando esse princípio constitucional. E agora, para atropelar ainda mais as consultas que deveriam ser feitas, a Secretaria da Educação apresentou aqui uma ficha de rematrícula online, para que os pais façam a rematrícula, mas já induzindo a adesão. É uma indução aberta para dividir a comunidade escolar. A ficha é totalmente feita, seu presidente, construída para jogar os pais dos alunos contra os professores e contra os próprios alunos, para exatamente mostrar, logicamente, quando você pega uma ficha, e você... Aqui tem as opções. Tem interesse em continuar estudando na rede pública? Sim ou não? Lógico. Sim. Tem interesse em ensino técnico profissionalizante? Sim ou não? É lógico que todos os pais têm, em geral, mas eles não sabem o que isso significa, o que vai acontecer na rede, o processo de exclusão que vai ocorrer. Por isso que, por exemplo, eu trouxe um caso aqui de uma escola, seu presidente, que está reclamando, a comunidade escolar reclamando da ficha, reclamando também desse atropelamento. A escola estadual José Conte, que fica na cidade de Guaraçu do Tietê, que fica na DE, na Diretoria de Ensino de Jaú. Essa escola, ela decidiu que não teve votação no Conselho de Escola, que ela não entra no PEI. Então, a decisão tomada. Porém, a Secretaria da Educação não respeita essa decisão e vai impor o PEI. Só que, nessa escola, haverá redução do número de alunos. E, na cidade, só tem uma outra, são duas escolas, essa é mais uma escola, e a outra escola não é capaz de absorver a demanda, porque uma escola de tempo integral, quando ela é transformada em escola de ensino integral, se ela tem mil alunos, ela só vai atender 300 alunos. E os outros 700 alunos? O que você faz com esses 700 alunos? Você vai distribuir esses alunos em outras escolas. Então, é um processo altamente excludente, seu presidente. Então, eu queria denunciar primeiro essa ficha, que foi apresentada agora, porque o governo perde esse debate. Quando ele abre o debate nas comunidades escolares, com os alunos, com os gremios estudantis, com as APMs, com os conselhos de escola, aí ele perde o debate, ele está sendo derrotado em várias regiões do Estado. Então, ele criou agora essa ficha, que joga uma parte da comunidade contra o outro setor mais crítico da sociedade. Então, eu queria denunciar essa ficha de rematrícula, que ela induz o pai de aluno a aderir a um projeto que ele não conhece, que ele não tem os detalhes. Eu já fiz aqui, realizei audiência pública na Assembleia Legislativa, apresentei aqui um documento técnico formulado por professores da USP, da Unicamp, da Unesp, da Universidade Federal, do ABC, mostrando todas essas contradições. E também divulguei aqui, li trechos de um documento da Udemo, que é o Sindicato dos Diretores das Escolas da Rede Estadual. Um documento muito crítico, mostrando a fronte à legislação e o processo de manipulação desse projeto, desse PEI, seu presidente. Então, eu quero fazer mais uma vez essa denúncia e farei o tempo todo, enquanto a Secretaria da Educação não respeitar o debate democrático nas escolas, enquanto ele não respeitar as decisões dos conselhos das escolas, que, como eu disse, têm poder deliberativo, não só consultivo, enquanto a Secretaria manipular e perseguir professores, eu citei o caso aqui para concluir, seu presidente, de uma professora readaptada que está sendo perseguida pela Diretoria de Ensino de Jales, a professora Abigail, já falei na tribuna do caso dela, e o caso dela é representativo do que vem acontecendo também em outras diretorias de ensino, diretorias perseguindo, obrigando diretores a defender o projeto e professores da rede estadual que são perseguidos. Essa professora está sendo transferida, seu presidente. Eu denunciei esse caso e exijo providências, porque o secretário, então, está sendo demagogo, porque ele publicou nas redes sociais, a assessoria dele veio na Comissão de Educação, nós fizemos a pergunta se seria respeitada a decisão do conselho. Ele falou que nenhuma escola se torna PEI, vai aderir ao programa de ensino integral se houver, aliás, o projeto só será aceito, só será implantado se o conselho o aprovar, ele se comprometeu a respeitar a gestão democrática do ensino, como determina a lei, mas, na prática, essa promessa não está sendo feita. Então, nós já fomos ao Ministério Público, público temos representação, estamos mandando vários casos para o MP, seu presidente, porque é um desrespeito à educação, aos alunos e às comunidades escolares. Embora conste no Plano Nacional de Educação e no Plano Estadual de Educação, a progressiva ampliação da jornada dos alunos, mas o Plano Nacional de Educação tem 20 metas que não estão sendo cumpridas. O governo só cumpre o que interessa, mas de uma forma totalmente precarizada, as nossas escolas estaduais não têm funcionários, não têm material didático, não têm professores em número suficiente, é uma rede sucateada com escolas de lata, enfim, que eu já, assim, exaustivamente já denunciei, e, no entanto, o governo não resolve essa situação, e, para promover o marketing dele eleitoral e político, ele vai ter uma pequena vitrine para dizer que formou aqui, que implantou a Escola de Tempo Integral, a Escola de Ensino Integral, que vai representar, no máximo, 5% da rede estadual. Então, nós sabemos o que está por detrás. A PEI não é um programa educacional e pedagógico, é um projeto político e eleitoral. Muito obrigado, seu presidente. Muito obrigado, senhor. Obrigado.